Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Cicobi Black Marriage. Está acontecendo que muitos clientes aí reclamando que o Cicobi está dando downgrade no cartão, alguns recebendo mailing do gerente que vai reduzir o cartão para um downgrade, se o cliente não continuar usando vai perder o cartão, vamos falar um pouquinho desse assunto e vamos ver se o cartão vale a pena mesmo ter o Cicobi Black Marriage nessa gestão de 2024. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem gente, não é de hoje que vocês já sabem que eu sempre divulgo aqui o Cicobi, os seus cartões e os seus benefícios. Talvez o maior canal que já divulgou tanto o Cicobi como eu aqui é para vários membros, vários seguidores e inscritos do canal. O Cicobi é um cartão que tem grandes benefícios, principalmente na gestão do Black Merit. Esse cartão, ele não está disponível para todas as agências. Então, existem duas versões do Cicobi. O Cicobi comum, que é o Black, que não tem acesso a nenhuma sala VIP de graça, a não ser da Mastercard Black, e o Cicobi, ele não está disponível para todas as agências. Então, no caso, o Black Merit. O cartão comum Black deles está disponível em todas as agências do Cicobi, porém, o Black comum não tem acesso ilimitado a nenhuma sala VIP do lounge aqui. Já o Black Merit tem acesso ilimitado, que eu vou explicar para vocês. Nós temos vários vídeos no canal explicando sobre o Black Merit e o Black comum, e os dois cartões, e comparativo dele com outras instituições financeiras. Então, o que acontece? Esse cartão, ele tem acessos ilimitados às salas do lounge aqui, o titular, os adicionais e todos os convidados. Ou seja, todos os convidados que você quiser levar na sala VIP, você pode. Pode levar 10, 20, 30 pessoas. O cartão, ele permite. Nas salas da Mastercard Black, somente o titular dos cartões. Ou seja, quem é portador do cartão Black, pode usar as salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. O pessoal confunde muito sobre a sala da Mastercard Black e a sala do lounge aqui. No caso da Mastercard Black, somente portadores do cartão Black. Tá certo? Bem, o Black comum deles, ele tem acesso somente na sala da Mastercard Black 1 e 2 de Guarulhos. Não tem acesso a nenhum lounge aqui. No entanto, a anuidade deles são diferentes. Do Black comum, 650. Do Black Merit, 750. Existe a possibilidade de algumas agências do Cicobi cobrar 1.500 reais na anuidade do Black Merit. Então, vai de agência para agência, tá? E existe a possibilidade também de desensão de anuidade. Isso depende de agência para agência. Cartões adicionais grátis também dependem de agência para agência. Cada cooperativa tem suas regras. Então, o que acontece? O Cicobi Black Merit, como vocês viram, a anuidade dele não é tão alta. É 750 reais, a média. E ele tem acesso ilimitado às salas do lounge aqui. Para titular, adicionais e convidados. O spread do cartão é 0%. O dólar praticado é o comercial. E ele pontua 2.2 a cada dólar gasto. E os pontos têm validade de 24 meses. Esse cartão também tem um seguro de proteção grátis para o cartão Black e o Black Merit. A diferença do Black Merit para o Black comum é apenas o lounge aqui. Que o cartão do Black comum não tem nenhum acesso ao lounge aqui. E o Black Merit tem acessos ilimitados ao lounge aqui. Então, quando você fala que o cartão tem acesso ilimitado, titular, adicionais e convidados. Eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem o que pode estar acontecendo. Você imagina o Cicobi, ele entregar um cartão desse na mão de uma agência de viagem. desses influenciadores digitais que vêm hoje, fomentando esse sistema. Você imagina, por exemplo, uma agência virtual vender, por exemplo, 30 passagens aéreas com milhas. E junto com essas passagens, falar para os clientes que além da passagem aérea, eles estariam com cortesia, acesso nas salas VIP. Com o titular que estaria junto com eles na sala VIP no pacote de viagens. Ou seja, eles vendem essas pacotes de viagens e levam junto os clientes nas salas VIP. No caso, usariam o Black Merit para ser o trampolim dessa entrada de 30 pessoas que não tem cartão para poder usufruir a sala VIP. Então, eles vendem a passagem com milhas e colocam 30 pessoas na sala VIP de graça para comer e beber de graça na sala VIP. Quem que não quer isso? Você imagina uma cooperativa aguentando essa pressão. Então, imagina uma cooperativa recebendo essa dívida para pagar de um cliente que levou 30 pessoas. Então, o cartão foi criado, mas não estava preparado para esse tipo de público. E aí, os gerentes abrem conta, liberam o cartão, não fazem grandes análises e entregam o cartão dessa forma. E aí, acontece o que acontece. Muitos clientes recebem o downgrade do cartão ou cancelam o cartão. Então, só para você ter uma ideia, este ano nós já tivemos várias reclamações de clientes. Eu fiz vídeos, postei no nosso blog, informando a quantidade de pessoas ali que estavam reclamando do Cicobi referente a downgrade. Só no nosso canal do Black Card Luxo foram mais de 15 pessoas que tiveram o downgrade do cartão black. E quando foi essa semana agora, mais um membro teve o cartão downgrade. E o pior de tudo é que eles não avisam o cliente. Eles mandam o cartão novo na casa do cliente sem avisar. Esse é um dos problemas que o Cicobi vem fazendo com esses clientes. E aí, o que acontece? O cliente recebe o novo cartão, não sabe de nada. Quando vai ver a imagem do cartão, não tem mais a marca Merit. Ou seja, ele vai entrar no aplicativo, o cartão foi convertido para a versão comum. Isso pode ser de várias formas. Pode ser cliente que não usa o cartão, cliente que não usa a conta, cliente que tem o cartão e não tem nenhum produto com o Cicobi, cliente que leva prejuízo para a cooperativa porque ele não tem cota capital, não tem movimentação, não usa a conta, não usa o cartão. Tudo isso pode causar um problema para a cooperativa, porque a cooperativa você é dono, né? Você imagina? Existem todos os cooperados que fazem parte de um grupo e esse grupo, eles colocam uma cota capital, movimentam, usa o cartão e tal, leva a receita no Cicobi. E você que não usa nada, não faz nada com a cooperativa, você pode causar prejuízo com a cooperativa, mantendo um cartão maravilhoso desse, sem criar grandes movimentações. Então, pode ser um dos motivos do downgrade no cartão. E também há rumores, né? Você já deve ter visto em várias redes sociais, inclusive no nosso canal, que o Cicobi está tentando mexer no Black Merit, né? Inclusive, um dos meus membros recebeu um e-mail do gerente informando que o cartão não teria mais acesso ilimitado. Eu postei, a assessoria de imprensa entrou em contato, falando que não era verdade e tal, e nós guardamos essas provas para que, caso um dia aconteça, eu poder mostrar para vocês esses documentos que nós temos. E também houve uma mudança, falando que o Cicobi ia mexer no spread e tal, também um membro recebeu do gerente, outros sites colocaram também no ar, também tivemos que mexer nisso daí para não criar grandes rumores, né? Mas o que acontece mesmo com o Cicobi Black Merit é que ele é um cartão maravilhoso, é um cartão bom no mercado e que eles não estão preparados para essa nova geração que está usando o Salavip à rebelia. É muito comum você ir numa Salavip... Agora, eu estive em Cuiabá, só para vocês terem uma ideia, na W Lounge, e chegando lá em Cuiabá, um dos funcionários falaram que um cliente passou 30 convidados no cartão da Genial, né? Então, você imagina, a Genial não tem nem sete meses de operação, já tirou o benefício do acesso ilimitado de convidados. Por quê? Porque pessoas que agem dessa forma acabam prejudicando aquelas pessoas que trabalham direitinho com o seu cartão, né? Mas, Leandro, o cartão não é ilimitado? Sim, ele é ilimitado, mas vamos entender bem. Você imagina um cartão que ele é ilimitado, que foi criado para você levar quantas pessoas você quiser. É justo, você acha que é justo você pegar e levar pessoas que você não conhece em quantidade absurda dessa numa Salavip? Você faz pacote de viagem e coloca essas pessoas no seu pacote usando o cartão como benefício, né? Então, não é legal isso, né? Isso vai dar o bom senso da pessoa, de pessoas que têm, eu posso dizer, até boa índole para poder operar o cartão. Então, mais ou menos, é o que a gente vê, o que está acontecendo é isso. O não uso do cartão, não está usando a conta, não está movimentando a conta, não está operando a conta e criando aí problemas para a cooperativa. Então, se você recebeu notificação, downgrade do cartão, recebeu alguma informação referente ao Cicobi Black Mert, comenta aqui embaixo do vídeo se você é mais um dos membros ou inscritos que teve esse problema com o Cicobi, tá? Eu tenho um membro também que teve um downgrade para o cartão Gold, só para você ter uma ideia, ele está no nosso grupo do Black Card Luxo. Ele recebeu o cartão Black Mert um mês de cartão que foi dado no downgrade para o Gold, só para você ter uma ideia, tá? Então, assim, a cooperativa não carrega prejuízo, não consegue manter um cartão desse causando prejuízo à cooperativa. Então, se você tem um cartão desse e está passando por isso, pode ser esses problemas que eu acabei de citar, você pode, inclusive, mostrar com o seu gerente o porquê que você teve downgrade e ele vai te falar o motivo para você, tá bom? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham entendido essa analogia que eu fiz aqui e essas informações do cartão que é muito bom do Black Mert e do Cicobi. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos, abraço, então. Robertão, meu amigo do grupo Ama o Alta Renda, um grande abraço. Flávio Santos, um grande abraço. Matheus, Matheusinho, um grande abraço. E Aparecida Sarnento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto